Sinto saudade do seu beijo Ainda te amo, me dá seu perdão Sua paixão é meu oceano Não posso mais viver assim Volta de beijo pra mim, amor Como te amei, ainda te amo Me dá seu perdão Sua paixão é meu oceano Não posso mais viver assim Volta de beijo pra mim Eu não consigo te esquecer E essa dor não quer passar Nada mais me dá prazer Você marcou meu viver Com teu jeito de amar Nessa paixão tudo apostei Agora eu só sei sonhar O meu amor eu te entreguei Se contigo eu errei Foi querendo acertar Sinto saudade do seu beijo Felicidade me deixou O seu corpo é meu desejo Sonho com seu jeito meigo Que um dia me apaixonou Amor só eu sei Como te amei Ainda te amo Me dá seu perdão Sua paixão é meu oceano Não posso mais viver assim Volta de beijo pra mim Não posso mais viver assim Volta de beijo pra mim Eu não consigo te esquecer E essa dor não quer passar Nada mais me dá prazer Nada mais me dá prazer Você marcou meu viver Com teu jeito de amar Nessa paixão Nessa paixão tudo apostei Agora eu só sei sonhar Agora eu só sei sonhar Felicidade me deixou Seu corpo é meu desejo Sonho com seu jeito meigo Que um dia me apaixonou Amor só eu sei Como te amei Ainda te amo Me dá seu perdão Sua paixão é meu oceano Não posso mais viver assim Volta de beijo pra mim Amor só eu sei Como te amei Ainda te amo Me dá seu perdão Sua paixão é meu oceano Não posso mais viver assim Volta de beijo pra mim Amor só eu sei Como te amei Ainda te amo Me dá seu perdão Sua paixão é meu oceano Não posso mais viver assim Volta de beijo pra mim Amor só eu sei Como te amei Ainda te amo Amor só eu sei Como te amei Ainda te amo